Ai, 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 ai ! Eu quero também pensar em vocês, pra testar pra vocês verem se emprestam ou não, sabe, as coisas do site. Quer encher os pneus? Ai, que demais! Eu vou precisar mais parar no poço, gente. Esse aqui é o meu e esse aqui é o deles. Olha como ele é parecidíssimo. E o preço deles é imbatível, minha gente. Não, imagina os meus vizinhos lá da janela vendo eu fazendo isso. Oi, pessoal. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso. Maravilhoso aqui pra vocês com parceria da Timo, que é muita utilidade as coisas que eles têm no site deles pra vender, pessoal. Se você nunca ouviu falar da Timo, a Timo tá explodindo aí no mundo. É muita coisa maravilhosa que eles têm no site, eles têm de tudo praticamente, pessoal, de tudo. É incrível demais. E eles estão em parceria com o canal Geacris, enviaram mais coisas aqui. Como eu mostrei pra vocês nos outros vídeos, se você não assistiu ainda, tem muita coisa maravilhosa que eles me mandam. E é escolhas da Geacris, né? Eu que escolho, que é as coisas que eu quero lá, né, minha gente? Então, uma das coisas favoritas até agora é, com certeza, a mochila de gato que eu tenho usado muito. Vocês têm visto por aí nos vídeos. E você aí de casa não pode ficar de fora, porque é incrível demais o site. Tem muita promoção bacana, ainda vindo o Black Friday aí, né, pessoal? Muita coisa mesmo. E o preço deles é imbatível, minha gente. É o menor preço que eu já vi aí em todo lugar. Eles têm muito preço bom. E aqui temos três pacotes pra abrir com vocês, né? É que eu mostrei pra vocês no último vídeo, tinha muita coisa, então eu deixei esse pra abrir agora. E, pessoal, pra conseguir, é muito fácil fazer suas compras na Timo. Você só precisa do quê? Do aplicativo Timo. Ó, tá escrito Timo em toda parte aqui, minha gente. Só precisa do aplicativo. Daí você pode usar o meu link, que vai estar na descrição desse vídeo. Ou você pode usar o meu código, pessoal, pra conseguir 100 dólares em cupons. É muito cupom, minha gente. É muito cupom. Então você vai conseguir muita coisa por um preço maravilhoso. E tem muita coisa legal aqui. Escolhas da Giacrisa. Coisas que eu queria, coisas que eu não precisava, mas queria. E é desse jeito, né? Então, primeiro aqui, ó. Os homens vão gostar desse aqui, hein? Digital Air Compressor. Um ar de compressor. Compressor de ar, algo assim. Tava precisando pro carro, então peguei, gente. Pra encher o pneu do carro, de bicicleta, de moto, de bola. Olha só que bacana. Então a gente vai estar testando todos esses produtos aqui, com certeza, com vocês. Um air compressor. Muito legal, muito bacana. E tem na Timo, minha dona de casa. Então, ele vem com um cabo que conecta aqui no carro mesmo, que é super legal. Desses daqui, sabe? Então eu vou colocar aqui. Vou ligar o carro. E já acendeu, ó. Tá funcionando já. Aqui eu acho que você coloca, né? O tanto que você quer encher os pneus. Ai, que demais. Eu vou precisar mais parar no poço, gente. E ligou. Atenção, agora. É só colocar o ar. É 32 minutos do meu. Prontinho? Vocês viram que funciona? Só pra testar mesmo. Então, baixa o aplicativo Timo aí. Já corre lá fazer suas compras. Esse daqui, olha. Muito interessante também, porque de vez em quando aparece aqueles códigos no carro, né? Então, eu comprei esse negócio aqui, ó. Vamos testar também. Muito interessante pra ler. Eu nunca usei um negócio desse, gente. Mas é pra ler aqueles códigos de carro. E ele também apaga os códigos, né? Eu já ouvi falar que tem gente que compra esse negócio aqui pra apagar os códigos pra vender os carros. Daí a gente compra os carros do Ferrado. Vai, que vai. Então, ela encaixa no negócio do carro. É assim. Vamos ver se vai ligar também. E é conectado aqui, ó, com o carro. Ligou, tudo certinho. Tá funcionando, que é uma belezinha também, viu, pessoal? Bem interessante. Mais um produto bacaníssimo aí da Timo. Aqui temos, escolha da Jacrisa, um speaker. Caixinha de som. Bem interessante também, mas é legal. Tinha várias cores. Essa é uma pretinha. Super útil, né? Eu queria pra conectar no meu computador. Olha só, que lindinha, pessoal. Vou ligar aqui. Não? Ligou. Uhul! Ótimo, ótimo, ótimo. É de carregar na parede, ó. Já conectei com o meu celular agora. Bora uma vez que se toca. Pessoal, tive que colocar um vídeo meu pra tocar aqui pra vocês, porque deu de jeitos autorais na música. Mas, ó, tá super funcionando. Ah, que raiva! Maravilha a caixinha. Pessoal, vem vindo ao canal e estamos vindo na corriguinha pra... E aumentei o volume agora. Certeza que vocês vão amar. Eu estava fazendo uma... Maravilha a caixinha, gente. Maravilha. Então, tem no aplicativo Timo também. Caixinha de som. Esse aqui também tem que ir lá no mercado comprar uma melancia, minha gente. Isso aqui é cortador de melancia. Já vou mostrar pra vocês também como que funciona. Tive que dar um pulo aqui no mercado, gente, pra buscar melancia e pilha pra testar as coisas. Bora lá. Vamos ver se isso aqui vai cortar bonitinho a melancia, minha gente. Interessante, hein? Tomara que essa melancia esteja docinha, porque é sempre uma surpresa, né, minha gente? Comprar melancia e vermelhinha por dentro. Ah, tá linda por dentro. Olha só. Bem vermelha. Tomara que agora esteja docinha, né? Futece. Não sei se tem que começar do meio ou dos cantos. Vamos lá. A gente coloca assim. Ai, ai, ai. Acho que sai só a fatia. É isso, Brasil? Não sei. Sai uma fatia zona aqui. Tá docinha. Ai, delícia. Fez várias fatias, gente. Como que faz pra cortar em cubinho, gente? Sabe fazendo alguma coisa errada? Porque aqui, ó, tá em cubinho, ó. Tá vendo tudo em cubinho? Aqui, ó. Ah, tá. Entendi agora. Então, você tem que passar de comprido e depois de atravessado e jogar ali. Então, tá bom. Então, passa assim de comprido. Bem facinho, ó. Passa de comprido. E depois faz assim, ó. Era isso que eu estava fazendo errado. Jéssica Pamonha. Agora eu comecei errado, né? Vai tudo errado. Ó, os cubinhos. Tá tudo cubinho mesmo. Olha que bonitinho. Que fica. Hum. Bem mais fácil cortar melancia assim, gente. Mas, olha só. Já vem tudo picoteadinho. Que beleza. E olha, eu cortei tudo. Não quero deixar nada aqui. Como tudo. Qualquer coisa eu faço um suco depois. Muito legal o cortador. O que mais? O que mais que temos aqui? Muita coisa, viu? Nesse saco. Esse é... Ah, Tico. Presente pra você, mama. Ó. Uma fonte de água para os gatos. Peguei porque, né? Não tinha achado na loja do Amazon ainda. Falando em Amazon, em breve tem o vídeo do Amazon aqui no canal. Tá bom, pessoal? Aguarde mais um pouquinho porque é muito teste pra você. Tem que tentar tudo isso. E é loucura, loucura. Então, aqui tá uma fonte de água pros gatos. Vamos ver se eles vão aprovar. E o que eu gostei dela, pessoal, é que ela é super silenciosa. Olha lá, o Tico já vai lá. E tá aprovadíssima, gente. Olha o Tico aí. Já tá tomando a agulha da fontinha dele. Amor, amor. O que mais que temos aqui? O que é isso, gente? É um jogo de pincel bem bonito. Bem fofinho os pincel. Tem pros olhos, pro rosto. Muito pincel bacana aqui. Tava precisando, então, né? Já fiz a minha comprinha de pincéis. Temos aqui essa. Um bolso aqui de colocar maquiagem maravilhinda. Olha só, pessoal. Ela é bem diferente. Bem diferente de qualquer bolsa. Ela é aquelas que abre assim, ó. Muito bacana mesmo. E ela fecha diferente. Ela fecha na diagonal, assim, ó. Bem interessante o jeitinho dela. Linda, né? Muito legal. Vou usar muito. E o que eu mais gostei é que ela abre de uma forma tão bem aberta que dá pra ver tudo que você tem na sua necessaire. Não fica tudo escondido, entendeu? Perfeita. Vou usar muito. Linda, linda, linda. Amei. Aqui, o que mais temos? Ah, esse aqui é bem legal. É um negócio que ele abre assim, ó. E vira, tipo, uma cama pra você levar pra qualquer lugar. Dá até pra gente levar na loja da Amazon, lá pra ficar na frente da loja, acampando. Deitada lá. Gente, não tá ventando. Não, imagina os meus vizinhos lá da janela vendo, fazendo isso. Consegui isso, gente. Mas, se tivesse ventando, eu acho que ele ia encher ainda mais. Eu queria deitar nele. Ai, socorro. Ai, socorro. Não dá, gente. Eu quero vento. Eu quero vento. Outro dia eu mostro pra vocês, pessoal, ele cheio. Porque, né, ele enche, mas não tem um negócio que possa encher ele no momento. E o vento também não tá enchendo. Aqui temos, como eu já quis levar pra academia, temos vários bóris da Timur, gente. Não é bóris, são coisinhas pra academia, ó. Chegar numa hora perfeita. Olha a quantidade que vem aqui, gente. E é uma maravilha o tecido. E o bom é que vem com bojinho aqui dentro, ó. Então tem branquinho, verde, bege, marrom, preto e... Acho que é marrom de novo. Caramelo. Não sei. Não sei. Caramelo passou longe, né, gente? Eita, nóis. O que custa? É muito bom o preço deles. O que é isso? Coloquei uma china, alguma coisa pra cozinha. Ah, já sei. É um negocinho de cortar alho, que ele tava doida por um. Ó, um processadorzinho de alho. Aperta aqui em cima, daí ele processa. Tá cheiroso demais. Então, bora lá ver se vai destruir esse alho aí. E é pra triturar, gente? Trituramos aqui, ó. O alho tá trituradinho, não tá mais dentuço. Muito produto bacana aqui, viu, pessoal? Então aqui já era o primeiro saco. É muita coisa. Vamos ver o que tem nesse saco aqui agora. Aqui temos um negócio de luz. Gente, eu pego cada coisa. Cada coisa interessante que eu pego. Mas eu pego também pensando em vocês. Pra testar pra vocês verem se emprestam ou não, sabe? As coisas do site. Super funcionou, minha gente. Olha só que demais. Olha só que incrível que tá. Olha o poder do negocinho, gente. Olha o poder. Que lindo. Pra quadra e criança, decoração é perfeito, né? Amei demais. Lindo, lindo, lindo. Olha só que lindo. E vai longe, viu, as luzes. Incrível demais o poder desse negocinho aqui. Tô chocada, Brasil. Isso é bem interessante também. É um negócio de areia. Que cai areia, algo assim. Vamos ver que cor que eu peguei. Tem que montar ele. Peguei rosa. Ah, por causa da casa. Olha que interessante. Ele cai areia. Aí ele vira... Fica bonito. É um quadro, né, minha gente? Quanta coisa, Brasil. Não acredito. Não acredito. Começamos. Começamos. Com os repetecos. Ó, já tínhamos abrido uma. Veio outra, minha gente. Veio outra. Outra caixinha de som. Aqui, o que é isso? Um drone. Tem drone da Pegueira, sabe, gente? Olha só. E99 Pro. Dá com o Google Play. Dá com a App Store. Temos pilha agora. Que demais. Funcionou. Agora, vamos conectar aqui tudo. Gente, eu sou péssima. Do nada. Do nada começou. O negócio subiu. Do nada. Não sei. Eu puxei esse botão aqui, ó. Eu puxei esse botão. Olha lá. E pra parar? Eu não sei. Vou apanhar muito ainda pra prender esse negócio. Então, era pra colocar aqui no chão. Do nada o negócio tava atrás de mim. Deveria estar gravando. Olha. Pelo menos... Pelo menos funciona, né? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Eu não sei. Eu vou destruir o drone porque eu não sei voar, gente. Eu vou apanhar aqui pra voar esse negócio. Cuidado, Sharpe. Cuidado. É muito difícil. Bom, o teste tá completo, pessoal. Vocês viram que funciona. Tá ligando, tá funcionando, tá voando. Eu só preciso aprender a pilotar esse negócio aqui. Ai, ai, ai. Aqui temos uma escova de tanto que vocês falaram pra mim. Eu peguei uma, gente. Aquelas de limpar Magic Brush. Uma escova mágica. E, ó, você escova todas as coisas com ela. Aqui está o Magic Brush. Uma escova pra lavar louça mágica. Olha só. Tem várias pontas, né? Interessante. E, ó, como que ela é. Chique. Me conta aí, minha dona de casa, se você usaria isso na sua casa. Ó, pra lavar louça. Uh! Funcionando já. Ó, parei a panela, gente. Isso aqui é coisa de aria panela. Ó, que bacana. Que demais! E você pode carregar, ó. Não precisa de pilha. Maravilha, maravilha. Você até fica trocando pilha das coisas. Daí vem essa aqui também. E um fofinho que dá pra você pôr aqui também pra lustrar as coisas. Vai lustrando, deixando brilhantíssimo. Tá? Isso aqui é um power bank. Vixe. Que a gente pegou na loja do Amazon power bank e agora pegamos o da Timo também. Então estamos cheios de power bank nessa casa. E ele é assim, carregador rápido. Vamos ver se já vem com carga. Já vem com 59%. Bacana, ó. Dá pra colocar no celular aqui atrás pra carregar. Top! Vai conectar assim com o celular. Vamos lá, deixa pra carregar. Um, dois, três. Prontinho. Perfeito. Tá funcionando também, pessoal. Ótimo, ó. Ele fica pequenininho assim, ó. Atrás do celular. Que maravilhoso que fica. Perfeito. Agora vamos pro pacote maior aqui. O que será que tem que vir aqui, gente? Sem deixar de mostrar pra vocês a sandália que eu peguei também. E aqui vocês veem como fica no pé. Super estilosa, bonitinha. Básica e super confortável, pessoal. Amei. Aqui temos... Caixa misteriosa. O que será isso? Ah, que legal. É tipo um copo Stanley, né? Igual aqueles Stanley, mas da Timo, gente. Então se você não quer comprar aqueles caros da Stanley, né? Você pode comprar da Timo. Olha que linda a cor dele. Amei, amei demais. Muito parecido, viu, pessoal? Com o da Stanley. Muito parecido mesmo. Esse aqui é o meu e esse aqui é o deles. Ó como ele é parecidíssimo. Muito parecido mesmo. Então, top demais. Vale super a pena comprar. Se você não quer gastar todo o dinheiro que vai naquele ali, né? O que mais? O que é isso aqui? Potinhos de cozinha, minha dona de casa. Até isso eu peguei. Um monte de baciazinha pra cozinhar. Mais e mais. O que mais temos aqui? Isso é um. Ai, eu tava doida por esse. Olha aí. É só um copo de vidro, gente, que as blogueiras tão tudo usando agora. Então a Jacrisa ficou doida por um. Não é que ela foi. Olha, tem um negócio de vidro. Então fui e comprei um pra mim. Ai, então o copinho de vidro tá na moda, gente. Eu não tive que comprar. Cuidado quebrar, menina. Gente, o que que é isso? O legal é que parece que cachorro é serioso, né? Temos o que que é aqui, gente? Não sei, mas é algo que eu tenho que montar. Ó, tem um negócio assim. O que que eu peguei? Cesar do. Uau. E é uma luminária muito linda, pessoal. Mas infelizmente eu vou ter que instalar ela. E eu não posso instalar na parede aqui de casa, por ser alugada a casa. Aqui temos o último pacote e é utensílios de cozinha. Super, super importante. Os meus tava tudo feio, horroroso. Nós fazendo as lives lá no Facebook, né? E meus coisas de utensílios de cozinha, tudo horroroso. Então aqui temos, olha que lindo que eu peguei. São vários. Olha o valor na tela, gente. Vale muito a pena. É muito utensílio de cozinha. De silicone. Olha só que maravilha. Então agora estamos equipadas aqui. Ainda vem um potinho aqui pra colocar elas dentro. Olha que bacana. No armário. Bem legal mesmo. As vasilhinhas também, pessoal. Olha, vem várias. Maravilhosas pra fazer salada. Amém. Os copinhos não precisam de terras. Mas eu tô apaixonada, gente. É lindinho. Me conta nos comentários abaixo o que você compraria. O que você mais gostou. E lembrando que muitos cupons você pode conseguir entrando no link abaixo, pessoal. É só clicar lá. Ou usando o código da GECRISA. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham amado todos os testes. Dá um trabalho, minha gente. Mas maravilha tudo. Fico muito feliz de poder aqui ajudar vocês, né? A saber o que presta, o que não presta, o que vale a pena, o que não vale a comprar. Então se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo. Deixando seu joinha. Se inscrevendo aqui no canal da GECRISA. Vamos nos quatrocentos mil agora, né, minha gente? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho